Aqui, onde o hospital, onde eu gravei, tem essa casa da idosa aqui Essa aqui é a casa da idosa Que pegou fogo aqui Olha só Parece bizarro, sinistro Eu peço licença aqui do local Aqui, uma idosa morreu queimada, galera Então eu vou tentar fazer uma comunicação aqui em Londres Vou fazer a Spirit Box com a Naryon aqui, que eu acho que eu não tinha feito E vamos ver se a gente consegue um contato aqui Nossa, tem algumas coisas aqui Uma vez tinha um gato morto aqui, espero que não tenha ninguém morando aí dentro Opa Tenho essa licença aqui do local Olha só Olha só, cara Ixi, tem até uma mala ali, cara Aqui, uma vez eu acendi uma vela aqui Peço licença aqui do local Tá Não tem alguma coisa aqui que tá 128 Olha só Que negócio bizarro, cara Olha só uma boneca ali eu sou o Alessandro Cadote, eu vim fazer uma comunicação aqui nesse local certo, peço licença do local, tem alguma espiritualidade aqui, a caixa de plástico e o Alessandro Cadote, eu vou pegar um pouco de fogo em tudo e eu vou pegar um pouco de fogo em tudo e eu vou pegar um pouco de fogo em tudo de noite é mais difícil de ver tem uma laje ali em cima só queria muito poder chegar até ali poder filmar lá em cima olha só ficar doido até agora não acendeu nada aqui a porta de entrada janelão outra vermelha aqui essa é a casa da idosa que morreu queimada? se sim, acende esse aparelho e diga, fale comigo você consegue fazer contato aqui ainda? a árvore ta caindo se manifesta pra mim espírito opa 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 diga alguma coisa que eu possa arreglar desse local cachorro do vizinho lá ali quase desabou a parede rapaz Eu vou desligar aqui um pouquinho a lanterna Tem que economizar para de noite, porque eu estou longe de casa e deixei os carregadores Vamos ver Olha só Vamos ver A nossa de eu pari O que deve chegar aí? Eu não tenho mais fio Espírito da idosa Olha só, queimou o fogo, pegou fogo mesmo Eu acho que deve ter começado a pegar fogo na sala Que é onde está mais queimado Como é que será que queimou aqui? Queimou as janelas, queimou tudo aqui mesmo Ficou fogarela Tem muitas garrafas aqui E aí E aí E aí Olha o arvore dentro da casa Não tem acesso ali, senão eu ia subir lá em cima Eu ia subir pra ver como é que era em cima Tem que ter uma escada Pra poder subir Só olhar Agora o K2 está bem parado Está bem tranquilo Mas eu não sei se Talvez registrou alguma voz aqui Não sei se Tô escutando Tô escutando barulho Vou deixar o K2 aqui em pézinho Aqui ó Do meu lado Vamos fazer um Spirit Box Vou deixar aqui Em cima da janela Pra vocês verem Em cima da janela aqui Vou deixar a câmera aqui virada pra dentro E vou fazer o Spirit Box Vou deixar o K2 aqui Vou posicionar aqui direitinho Aí ó Agora eu vou entrar ali Até o Vou fazer um vídeo Vou deixar o K2 aqui Vou Vou fazer um vídeo Que é um Não sei se vai pegar aqui Deixa eu ver se Deixa eu ver se aqui Está registrando Aí está registrando Beleza Vamos ver se ela vai oscilar E eu vou ficar perto da câmera Só vou ficar do lado Vou ficar perto da câmera Mas eu vou ficar aqui Desse lado aqui Desse lado aqui Se tiver alguma coisa Eu queria fazer um contato Com esse aparelho Tem algodinhas verdes aqui Em cima daquele armário Era um antigo armário Tem uma mala aqui Estou ligando agora Estou ligando agora aqui O Spirit Box Larian Bom dia 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 Tchau, tchau. Tem alguma espiritualidade aqui ainda? Acende esse aparelho que está na minha mão, o K2 A vovó, aquela que Não tem nota Faz quanto tempo que queimou essa casa? Faz muito tempo? Faz muito tempo que queimou essa casa aqui Faz quanto tempo que queimou aqui em cima Bom, eu vou encerrar o vídeo galera Porque tem outra gravação para fazer Senão vai matando a minha bateria E a memória Se eu gastar toda a minha memória Eu não consigo fazer outro vídeo Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim o nome da pessoa aqui Nome da senhora Qual é o nome da senhora? Diga pra mim Diga pra mim A pessoa aqui Diga pra mim A pessoa aqui Qual é o nome da senhora? É o nome do... Qual é o nome? O nome da senhora? 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 Faleceu queimado Até a próxima Tchau 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 Tchau